Oi, tudo bem? Hoje é o segundo dia dos 10 de geração com o tema Fidelidade a provar. Olha, eu me lembro de algumas vezes em que minha fé foi provada. Mas mesmo diante de muita dificuldade, nunca me esqueci das seguintes palavras. Não temas, não tenha medo, aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida cristã é uma batalha, uma marcha. E nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo, perseverante. Ao fazer assim, mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia, mantida com a resoluta firmeza de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço. Todos têm de se empenhar por si mesmos nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus têm se exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. José, Davi, Daniel, Jó, Estevão, Paulo, todos esses não abriram mão da verdade que criam. O próprio Salvador se identificou com nossas necessidades e fraquezas a ponto de se tornar um semelhante a nós. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade, um privilégio. Encontrava alegria e conforto na comunhão com o Pai. E olha, eu quero orar com você hoje. E o nosso motivo de oração é para termos uma fé firme, inabalável, para que a gente não abra mão da verdade. E também orarmos pelo Espírito Santo de Deus na igreja. Eu posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui e tem alguém do outro lado assistindo esse vídeo. E eu quero nesse momento pedir, por favor, que o Senhor nos ajude a termos uma fé inabalável. E a gente não abra mão daquilo que a gente crê, daquilo que é verdade. Pai querido, também eu clamo por nossa igreja. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre ela. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém.